A amizade. Como você define essa palavra amizade? Ela é muito complexa porque depende muito da pessoa, do indivíduo. Talvez você tenha uma pessoa que você considera como amigo, mas com o tempo você descobre que o amigo era somente você. A outra pessoa via você apenas como um colega. Amizade. Muitas pessoas se aproximam de você com segundas intenções, se passando por amigo, mas por trás disso ela tem um objetivo, tirar algo de você. E quando isso acontece, você acaba ficando decepcionado. Isso acontece comigo, com você e com muita gente. Pessoas faltas, como a Bíblia diz, lobos em pele de cordeiro. Pessoas que estão do seu lado, que ligam para você, para saber como você está. Tem aquela maior preocupação, mas infelizmente ela está apenas preparando o terreno para te dar o golpe. Depois que ela conseguir o que você pode oferecer para ela, ela se afasta. Existem dezenas de casos, histórias que cada um de nós já sabemos. Pessoas exploradoras. Então, se você tem um amigo de verdade, cultive. E se você tem um amigo de verdade também, só o tempo vai mostrar para você se esse amigo é realmente um amigo. Porque nós, seres humanos, precisamos ter amizades. Para que uma hora que você esteja numa dificuldade, são essas pessoas que vão te ajudar, a sua família e seus amigos. Os colegas você não pode contar. Porque assim que o barco começar a afundar, esses vão pular fora e você vai ficar sozinho remando. E os amigos não. O amigo vai ficar com você até o fim da tempestade. E esses merecem o respeito, a sua admiração, a sua confiança. Porque a amizade é algo que vai crescendo com o tempo. Se for amizade verdadeira, vai suportar tudo. Ambos os lados serão amigos. Você vai ajudar a pessoa, a pessoa, a pessoa vai te ajudar. Esse laço vai se fortalecendo. É importante. Nós, seres humanos, não nascemos para viver sozinho. Temos que ter pessoas do nosso lado. Nós temos que viver em grupo. Se você estiver em grupo. Se você estiver em grupo, nas dificuldades, vai ser mais difícil você cair. Você vai ter apoio. Até numa depressão, num momento difícil, é onde os amigos que vão te ajudar. Amigo e famílias são a nossa base. Então, se você tem um amigo, cultive. Se você tem pessoas que você pode confiar, dar atenção, cultive. Porque lá na frente, essas pessoas vão ser muito úteis para você. Essas pessoas vão ser o seu alicerce. Então, nesse domingo maravilhoso, com esse sol lindo, eu desejo a você um bom domingo. E dou uma dica. Ligue para o seu amigo, para saber como ele está. Ele vai gostar disso. Pergunte da família dele, está precisando de algo. Porque é muito importante nós sentirmos que alguém se preocupa com a gente. Isso aí cresce o nosso ego. Desejo a você um bom domingo e até o próximo vídeo.